Quanto querer Cabe meu coração Me faz sofrer Faz que me mata Se não mata, fere Chubidiu 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 Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando bem quer Me traz uma praga Que me apaga a pele Crescer O ar Pra iluminar As trevas Condas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder Do amor cair nos pés Do vencedor Para ser o serviçal De um samurai Ai Mas eu tô tão feliz Hoje que a mora cai Ai Quanto querer Cabe meu coração Ai Me faz Me faz sofrer Faz que me mata Se não mata, fere Descei 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 Lua Pra iluminar As trevas Pra iluminar Pra iluminar Pra iluminar Eu quis lutar Contra o poder Do amor cair Nos pés do vencedor Para ser o serviçal De um samurai De um samurai Dizem Dizem que o amor Atrai 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 Atrai O amor Atrai 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 Obrigado gente Muito obrigado Cada um de vocês Legenda por Sônia Ruberti